Olá pessoal do canal Matuza Santarém, estou aqui em um rio, aqui na Barra da Lagoa, esse rio joga para cá, uma lagoa grande que tem aqui, vou mostrar para vocês, e essa lagoa aqui, esse rio aqui, vai fumar, eu não sei se a água entra ou se desce, mas eu só sei que aqui tem um rio, eu vou mostrar para vocês ali, vamos lá, um rio não, uma lagoa, uma lagoa bastante grande, bonita a lagoa, top de linha, estou de bike, para ficar melhor para mostrar para vocês, esse aqui da bike, olha que coisa linda aqui, e pronto, isso vocês vão apreciando aqui, isso aqui é aqui na capital de Santa Catarina, esses são os bairros, aqui é um dos bairros, tem dois, três bairros aqui emendados como outro aqui, tem o bairro da Conceição, tem o Barra da Lagoa, e outro bairro que o nome está ali, não sei qual é, vamos lá pessoal, compõem comigo aí, é muito top, pessoal, vamos fazer uma casinha bem aqui na Avenida do Rio, Cadarando só para o lado da mão, olha aí, olha só que coisa bacana pessoal, e agora esquentou o sol, daqui a pouco, vai ter muita gente que nessa lagoa aqui, aproveitando para tomar banho, olha só, vou avançar para o outro lado aí, vou passar um pouquinho para vocês, depois eu vou botar a beira do rio aí, passar um pouquinho para o outro lado aqui, vou descer aqui da bike, olha que coisa maravilhosa, aí passo para o mais da ponte aqui, a água daqui da lagoa, passo para o mais da ponte, os barcos, os barcos, as lanchas, passam para o mais da ponte aqui, olha, para ali, tem uma praia ali, o final da lagoa, é bem tranquilo lá, não tem onda, aqui também já é bem calmo, lá tem uma lagoa chamada, é, Praia da Conceição, é top lá também, ela vai só até ali, ó, só vai até ali, depois ela termina ali, ó, termina ali, lá não tem saída, só tem saída por aqui, ó, por baixo para a água, só tem saída por baixo do rio aqui, beleza? não dá para atravessar para o outro lado, mas aí, ó, é o rio, aí vou levar um pouquinho o rio para vocês aí, ó, beleza? Beleza? Coisa maravilhosa, muito alamos, eu acredito em que tem esses mastros aí, eu acho que deve ser pedras, para não passar por lá, eu acredito, não tenho certeza, aí, ó, o rio, vou descer aí, esse lugar aí, ó, para mostrar para vocês lá, pode ir lá, beleza, pessoal? Acompanhe comigo aí, tentar atravessar aqui, o movimento aqui, é grande, já consegui, graças a Deus, olha aí, entendeu? Aí passa por baixo, aí vai para o bairro, para aquele lagoa da Conceição, Joaquim, e Barra da Lagoa, é para lá para frente, vou mostrar para vocês aqui, então, aqui é a ponte, a ponte aí, ó, debaixo da ponte, a água aí, ó, a água debaixo da ponte, da lagoa, vou subir aqui na bike, para mostrar para vocês, vamos lá, então, pessoal, vamos comigo, olha aí, vamos pôr, bastante barco, esse lado aqui é casa, aqui no meio tem uma ruazinha, aqui, beira do rio, e aqui o rio, tem lugar que o pessoal aproveita, para fazer um negócio bem bonitinho, só ouro, só ouro, né pessoal, não sei o que aconteceu aqui, que está fechado aqui, fecharam aqui, essa área aqui, a prefeitura deve ter deixado fechar, mas essa aqui tem uma rua lá na frente, tem uma ruazinha também, que vai embora, abeirando o rio todinho, mas já deu para vocês entenderem, um pouco sobre esse local aqui, vou entrar nesse beco aqui, para varadinho na rua, beleza pessoal, um abraço a todos vocês aí, mostrei para vocês hoje aqui, a lagoa, da Barra da Lagoa, aqui em Floripa, um beijo no seu coração, fique na paz de Jesus, aproveite para se inscrever no meu canal, estou com isso aqui, porque estava frio de manhã, agora já esquentou, vou já tirar isso aqui, fique na paz de Jesus, que Deus te abençoe e te guarde, aproveite para dar aquele likezinho aí,